Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Máximo general dos Estados Unidos se opõe à remoção do grupo iraniano, CUS da lista de organizações terroristas. O chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, general Mark Milley, se pronunciou nesta quinta-feira às 7, contra a remoção do grupo iraniano de Elite Quds, uma força-chave dos Guardiões da Revolução, da lista de organizações terroristas. Um dos pontos em discussão para relançar o acordo sobre o programa nuclear de Teherã. Minha opinião pessoal é que a força Quds dos Guardiões da Revolução é uma organização terrorista, e não aprovo sua remoção da lista de organizações terroristas, disse o oficial militar de mais alto escalão dos Estados Unidos quando questionado durante uma audiência no Congresso. O Irã pressionou o Departamento de Estado a remover a designação, dada aos Guardiões da Revolução como condição para retornar ao Plano de Ação Conjunto Global, Jkopoa, um acordo de 2015 que visava controlar seu desenvolvimento nuclear e impedi-lo de adquirir capacidade armamentística. O governo anterior de Donald Trump revogou unilateralmente o acordo em 2018 e um ano depois designou os Guardiões da Revolução, o Exército Ideológico da República Islâmica do Irã, como terrorista. O presidente Joe Biden tentou salvar o acordo, mas as negociações pararam no mês passado. As negociações estão sendo lideradas pelo Departamento de Estado. Milley e o Pentágono não estão diretamente envolvidos. Não ficou claro se Milley estava sugerindo manter a força Quds designada como terrorista e remover os Guardiões da Revolução dessa lista. Em nota sobre o assunto, o Departamento de Estado apontou atos da força de elite iraniana como tentativas de atentados e assassinatos nos Estados Unidos e em outros países. Saiba mais mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais vírus, transforma lagartas em zumbis destinados a morrer sob a luz do sol mais dona do. Maior bumbum do Brasil é assediada na rua mais site e revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta a arma para a cabeça de aluna durante briga em porta de escola mas um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mas veja quais foram os carros mais roubados em SP mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais Mais agência dos Estados Unidos alerta Nunca lave carne de frango crua.